Bem pessoal, eu mais uma vez estou aqui para falar dos perigos das sacolas plásticas. Quero dizer que estive me informando em relação aos perigos que são as toxinas que as sacolas plásticas podem transmitir para os alimentos. Tendo em vista que nas cidades do interior do estado do Piauí, mais precisamente em Landris Salles, acredito que Marcos Parente, Antônio Almeida, essas sacolas estão sendo usadas de forma inadequada. Você vai num açougue, pede uma carne, um quilo de carne, por exemplo, e essa carne é colocada diretamente dentro dessas sacolas. Sacolas essas que tem cores amarela, azul, preta, sacolas altamente contaminantes. São sacolas que tem toxinas que podem provocar desde o câncer até alergias, dores de cabeça, inchaços nas juntas e outras doenças que até fica difícil o diagnóstico pelos médicos. Fica aqui o meu alerta. Quero pedir a todos vocês que quando for comprar algum alimento que o comerciante queira colocar dentro dessas sacolas, que vocês se recusam, recusem a aceitar, pedindo que eles, antes de colocar esse alimento dentro dessas sacolas coloridas, que eles ponham dentro de sacolas incolor, que são sacolas apropriadas para colocar alimento. E vamos evitar também de queimar plásticos, borracha e outras coisas nos quintais, porque a fumaça que é exalada por esse fogo é altamente prejudicial à saúde. Temos que ver que em nossas cidades, hoje, existe um índice de câncer muito grande. A nossa população hoje está morrendo jovem e morrendo de câncer. Fica aqui o meu alerta. Gostaria que, se possível, vocês tomassem mais cuidado ao usar essas sacolas. Um abraço a todos vocês e tudo de bom. Um abraço para o amigo João Galberto. Queria fazer aqui só um complemento, falando das sacolas plásticas, que essas sacolas também vêm provocando muita morte de animais na nossa região. Os animais, por sua vez, ingerem essas sacolas e o estômago não consegue digerir e eles terminam morrendo intoxicados por esses plásticos. Por isso, vamos tomar muito cuidado com essas sacolas que elas vêm nos dando muito prejuízo. Um abraço a todos vocês.